Oi pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Daphne e tenho um canal aqui no YouTube, Daphne Pierin, onde eu passo informações de como é a vida na Itália. Eu moro aqui há alguns anos e mostro a cultura, a gastronomia, o custo de vida, viagens, passeios, eventos. Eu convido você a conhecer o meu canal e se gostar, inscreva-se, ok? Um beijo e até lá! Tchau, tchau!